Esse é um vestido tubo, na nossa alfartaria fluida, ela tem um peso bem bom pra vestido. A gente usou aqui, na parte de baixo ainda, um forrinho de malha, só na parte da saia, pra realmente dar bastante segurança para a nossa mulher e não marcar nada aqui, tá? Ele tem um corte de tubo com um leve vazio bem sutilzinho aqui na parte da boca da saia, tá? A gente trabalhou aqui um elástico de cintura, tá? Pra deixar essa cinturinha mais marcada e ao mesmo tempo confortável. Arrematamos com o cinto todo forrado no mesmo tecido, cinto e fivela forrada, tá? Tem passantes nas laterais pra segurar o cinto. A manga é uma manga clássica, cuidei bastante aqui nessa abertura de boca pra dar conforto no movimento e o decote com acabamento de viés. A manga é uma manga clássica. Obrigado.